Olá, nobre vereador, recebi sexta-feira o parecer do Ministério Público sobre a proibição da entrada na Câmara de Vereadores. E não foi surpresa descobrir que o MP acatou a resposta do presidente que disse, presidente da turma, que disse que não proíbe ninguém entrar na Câmara. E segundo a Procuradoria da Câmara, isso não é de responsabilidade do presidente, e sim da inspetoria da Guarda Civil Metropolitana, que também diz que não proíbe ninguém. Então estamos enviando essa semana o título Cidadão Safado para o nobre presidente, como já foi enviado para cada um dos vereadores, essa medalha para o presidente da Câmara. E desafio o nobre vereador a questionar Edir Salles. Eu não estava lá na Comissão da Saúde o tempo inteiro, eu cheguei ao final apenas para entregar um documento para Edir Salles, e entreguei. E aí apareceu Juliana Cardoso, fez o teatro e a sua equipe veio para cima de mim. Não fosse a GCM eu teria levado uma surra, teria feito uma tragédia pior. E vem um partido, solicita do nobre presidente e ele acata. Está lá. Então eu desafio o nobre vereador a questionar Edir Salles. E pergunto, e desafio o nobre vereador a ir à tribuna, ao plenário, e defender o cidadão. Posso não ser santo, mas eu também não sou o diabo. E se eu falo lá fora, é por força de lei. Projeto de resolução 003-0062. Tribuna. Cidadão. Artigo 37 da Constituição. Eu tenho o direito de me expressar. Agora é com você, nobre vereador. Quanto ao presidente, vocês vão reeleger ele ano que vem? Repensem. E pensem. E reflitam sobre isso. O rio vai enxergar aqui. Vai estourar aqui. Pede pra todo mundo tirar o carro. Pede pra todo mundo tirar o carro. O rio vai enxergar aqui. O rio vai enxergar aqui. O rio vai enxergar aqui.